Fala jovens, aqui é o Rito do canal Redplay e mais uma vez com esse game magnífico AF, cara. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os maiores P2W do jogo. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um convite a você que como eu é fanático do jogo de mobile, se inscreva no canal e ative as notificações, estou sempre postando aqui jogos incríveis como este. Galera, não são necessariamente os caras que mais gastaram dinheiro, e sim um lugar que eu encontrei aqui, que dá pra vocês verem que tem muita gente mesmo que está gastando muito dinheiro com o jogo. E eu gostaria de mostrar isso pra vocês. Eu não quero desmotivar ninguém com isso, eu por exemplo dou sempre o meu relato aí. Eu devo estar entre os top 50 mais pra frente, eu estou até top 30 do meu servidor aí, depois de um ano que eu tenho jogado, né? Muita gente vai deixando de jogar, a gente aprende a jogar melhor, né? Mesmo como free account a gente acaba se virando bem. Então com isso dá pra evoluir bastante free sim, mas eu cheguei num ponto aqui, galera, no boss da guild aqui, eu até esqueci o nome, seria aqui o Reino Retorcido, que eu rompi o gap ali no 300, e não foi um gap muito legal de se romper não. Agora praticamente eu não vou conseguir mais o suficiente pra chegar lá naquele ranking que vai me dar umas gemas, né? Que seria no ranking, eu esqueci esse nome sempre, galera. Seria um ranking lenda aqui, que dá gemas pra gente. Chegar aqui agora tá muito surreal, galera. Olha pra vocês verem os danos que os caras estão causando aqui na lenda. Eu consegui meus humildes aqui, 2 bilhões. Eu vou mostrar pra vocês porque que tá 2 bilhões aqui, né? Que tá um número meio surreal. Mas é por causa disso, galera. Como vocês podem ver, meus heróis eles aparecem como level 480. Claro que não é, mas como eu rompei o level do 300 ali, dos meus heróis, eu fui jogado pra essa liga aí que tá todo mundo no level 480. E o interessante é que eu consigo ver aqui, ter acesso a caras muito fortes. E eu fiquei meio abismado com o que os caras têm, velho. Vamos ver. Nossa, tô todo perdido aqui. Vamos aqui no quadro de líder. Esse cara aqui, por exemplo, velho. Vamos dar uma olhada nele aqui, ó. Eu não encontrei aqui um cara. Tem sempre um cara que fala aqui que tem um cara que é muito pay to win mesmo. Um cara level 500 em todos. Eu não encontrei ele por aqui, não, mas eu tô indo atrás dele. Não se preocupe que eu vou mostrar pra vocês aí um dos caras que eu tive conhecimento que é o maior pay to win do jogo. Não estou dizendo que ele é o maior pay to win do jogo, necessariamente. Me embolei um pouco pra falar. Mas o que eu quero dizer é o cara que mais gastou que eu tenho conhecimento, né? Todos os heróis level 500 não é muito fácil de chegar. Mas brevemente eu trago esse conteúdo pra vocês. Por sinal, eu tô dizendo sempre isso daí. Eu não consegui achar quem me indicou esse vídeo. O cara me indicou umas 3, 4 vezes e eu me perdi nas mensagens. Esses dias eu tenho recebido muitas mensagens. Graças a Deus aí. Obrigado demais, galera. Comentem mesmo. Mas de qualquer forma, se foi você, comenta aí embaixo. Como vocês podem ver, ó. Esse cara aqui tem a borda daquele evento do Dia dos Namorados. Aquela borda que só 6 pessoas pegaram, galera. 6 pessoas de cada servidor, se não me engano. E isso é surreal, velho. Isso é muito difícil, velho. O cara torrou uma grana inimaginável pra conseguir isso daqui. Aí você vai ver aqui, ó. Vamos ver o time desse cara aqui, galera. Vocês vão ver quem que tá aqui. 5 estrelas, velho. 5 estrelas. Não é acendido. O cara é 5 estrelas. É o Sauros que acabou de chegar. O cara tem ele 5 estrelas. Vamos jogar isso daqui, velho. Que eu queria ver o potencial do Sauros. Aparentemente, quando é ultra high, hiper late game, o Sauros com certeza é top tier, porque ele tá fazendo estrago nesse time desse cara, velho. O cara tem ele 5 estrelas. Imagina quanto esse cara não gastou, velho. Tem o quê? 4, 5 dias que tem o Sauros aí pra menos, velho. Pro cara já ter ele 5 estrelas, velho. É muito surreal, velho. Eu não vou até o final aqui, não. Mas como vocês podem ver, o Sauros ficou só um pouquinho atrás da Talene, velho. E Talene, quando ela tá 5 estrelas acendida, já é conhecida como causar muito dano mesmo, galera. Nossa, que coisa absurda. E notem pra vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo ou não consigo. Queria ver os itens dos heróis aqui, mas com certeza os caras estão com a assinatura tudo no máximo. E vocês podem ver, galera, os times que eles utilizam sempre é o mesmo no top aqui. Eles conseguem achar o meta e todo mundo copia. Olha, velho, mais um, velho. Todo mundo. Esse cara aqui, olha as molduras que os caras têm, velho. Tudo daqueles eventos da lenda lá. Isso aqui do... Aquelas molduras, se não me engano, é a melhor moldura que tem lá nos heróis de Asperia, né, velho. E os caras conseguiram, velho. Os caras é muito foda. Essa moldura aqui, por exemplo... Não, essa moldura eu tô zoando. Todo mundo tem. Mas vamos ver. O cara vai ter o Sauros 5 estrelas. Olha isso, velho. Todo mundo tem o Sauros 5 estrelas. Aqui saiu o Areca, apareceu um Arthur 5 estrelas também, mas aí já é qualquer herói 5 estrelas que ele podia ter ligado aqui. Mas, ô, velho, a galera... Imagina quanto a Lilith não ganha por dia, cara. Esse aqui tá humilde. Esse aqui só tá com o Sauros só acendido. Esse aqui tá ruim, galera. Agora vai começar a vir uns caras ruins. Mas como vocês podem ver, ô, do 19 pra frente... Vamos ver, 19, 18. 18, esse cara aqui nem tá com o Sauros, né? Esse cara aqui tá fazendo coisa errada. Por isso que ele não ficou mais pra frente. Mas olha aqui, ô, 17. 16 tá com o Sauros, mas também não é 5 estrelas. Mas tá vendo, galera? É muita gente com o Sauros aqui, ô. Mais um Sauros 5 estrelas. Então dá pra imaginar o tanto que a Lilith Games ganha a cada atualização. Certamente quando o cara consegue um herói novo, né? Chega um herói novo. Esses caras aqui devem ter o costume de colocar eles sempre 5 estrelas. Que é uma coisa surreal, galera. Deve... Tipo assim, o cara faz uma atualização instantaneamente. O cara gasta uns 20 mil reais. Se converter pra dólar, fica um pouco menos, né? Dá pra pensar, assim, num salário razoável lá dos Estados Unidos. Mas de qualquer forma, é uma coisa surreal o tanto de dinheiro que esses caras gastam. Galera, eu queria trazer isso pra vocês. Só pra compartilhar com vocês aqui o espanto que eu tive. Só um relato, galera. Esse boss aqui é um boss que historicamente eu não me dou muito bem nele. Eu acho que prata 4 tá até bacana o tanto que eu tenho conseguido aqui. Eu acho que no final das contas eu não vou perder tantas dessas recompensas aqui. Mas só que o que vai atrapalhar vai ser que eu nunca mais, daqui 70 milhões de anos só, que eu vou conseguir entrar no ranking e conseguir as gemas que a gente consegue aqui nesse boss da guild. Mas de qualquer forma, é isso daí, galera. Gostaria de compartilhar com vocês aí essa coisa interessante. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Como sempre, qualquer crítica, dúvida ou sugestão. Se vocês têm algumas dicas de vídeo aí mais nesse sentido, pode deixar aí embaixo também que eu agradeço demais. É isso aí, galera. Valeu, falou e tchau.